Oh, linda, é pra os olhos Não se apauta, é só desejo Ninguém diz, é lá que eu moro Diz somente, é lá que eu vejo Oh, linda, é pra os olhos Não se apauta, é só desejo Ninguém diz, é lá que eu moro Diz somente, é lá que eu vejo Em ver d'água e não se sabe A não ser quando se sai Não porque antes se visse Mas porque não se vê mais As paisagens muito claras Não são paisagens, são lentes Oh, claridade somente Oh, linda, é pra os olhos Não se apauta, é só desejo Ninguém diz, é lá que eu moro Diz somente, é lá que eu vejo Oh, linda, é pra os olhos Não se apauta, é só desejo Ninguém diz, é lá que eu moro Diz somente, é lá que eu vejo Tem ver d'água e não se sabe A não ser quando se sai Não porque antes se visse Mas porque não se vê mais As paisagens muito claras Não são paisagens, são lentes Oh, claridade somente Amém Amém Amém